Olá pessoal, começa agora este vídeo falando sobre recultivo de orquídeas, que é a continuação do vídeo sobre semeio in vitro, do método caseiro. Mostro agora um frasco com plântulas e protocolos de orquídea que será recultivado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Chequem a data de validade, quanto mais nova, melhores os resultados com a esterilização do meio Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto